A exposição é como uma síntese de muitas coisas que eu já pintei sobre o tema central do ser humano, a pessoa. Há obras que vou juntar por primeira vez em um espaço bem exposto. Estou bastante entusiasmado para ver os resultados. Estou muito contente desta oportunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto